Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje vamos falar de teatro, música e cinema. Tem um bate-papo com a equipe da peça A Aula Magna com Stalin, uma reportagem sobre o espetáculo Galileu Galilei e Jaqueline Schala comenta o filme Knockout. E a cantora Marina Lima está em Porto Alegre para apresentar amanhã o show No Osso no teatro do Bourbon Country. Tudo bem, Marina? Tudo bom, como vai? Por que No Osso? Porque não há sobra, não há nada sobrando, não há medida no osso, é quase um raio-x das canções que eu escolhi, é a essência. E a essência que começa também no modo que você compõe, que é com o violão. É, hoje em dia eu já compõe também muito no computador, mas eu comecei no violão, quase uma extensão do braço, não toque o violão muito bem. E compus muitas canções no violão e essa é como eu escolhi o repertório, sabe? A partir da ideia das composições que foram feitas no violão. Sim, composições que elas no violão, com a voz já bastam, são quase que a moldura das canções, sabe? Já bastam aquelas canções. Então, eu escolhi isso. É um espetáculo que você está com o violão em cena, então. Com o violão em cena, estou numa poltrona. Eu não sei, eu jamais poderia fazer banquinho em violão. Não é o meu tipo, né? Então, o que eu fiz? Eu transpus assim a poltrona na minha sala. Eu toco muito violão na sala. Como o filme deve fazer uma poltrona, eu sento, boto o pé para cima, tiro o sapato e aí começo. É muito íntimo, sabe? É uma intimidade. O público, acredito, vai poder visualizar essa forma como que você transita pelo modo de composição, teus processos de criações. Mas você já tinha feito alguma vez um espetáculo de voz violão? Nunca. Eu achava que era muito simplista isso para mim, porque o que eu toco eu sei e tal, mas eu sempre valorizei muito as canções e músicos também. Então, eu achava que era uma coisa simplista, mas nesse momento, agora na minha carreira, com as voltas que o mundo dá e tudo, eu acho que é essencial fazer esse espetáculo. Para mim é muito importante. Voz de violão, sem um alicerce, só eu, violão, minha alma ali no público. Eu quis isso, sabe? Você contou que esse repertório escolheu algumas canções que foram feitas, então, acompanhadas pelo violão, né? O violão já basta, sabe? Desse repertório, então, que músicas que estão aí? Quer dizer, novas canções e também antigos sucessos? Olha, tem um pouco de tudo. Tem duas novas, duas canções inéditas, um rock e um samba, sugestivamente. Tem algumas canções conhecidas, feito Virgem, feito Noite e Dia do Lobão, feito O Chamado e tal. Alguns Lado Bês também, sabe? São canções que o violão já meio que orquestra tudo, entendeu? E eu estou muito feliz por demonstrar isso, assim. É uma intimidade que eu nunca mostrei antes, entendeu? Muito íntima mesmo. Mas nem que seja um show intimista. É um show íntimo. Marina, essas novas músicas, você já está preparando um repertório para um novo CD? Não, ainda não. Eu quero começar a fazer esse ano que vem. Eu sinto muita falta de... Porque ao mesmo tempo que eu adoro tocar violão e tal, eu, esse universo, assim, de música eletrônica me pegou, assim, a música azul. Porque para mim, que eu não tenho banda, isso me deu uma liberdade enorme. Porque eu posso fazer arranjo, programa baixo. E você trabalha também nessas coisas da tecnologia? Eu fiz um curso disso. Eu aprendi a fazer. Eu aprendi a tocar teclado na época também. Para poder meio que arranjar as canções. É claro que tem uma hora que chegam os músicos. Mas antes do músico chegar, já tem meio que um rasgunho exatamente do que eu quero. Aí o músico, quando chega, contribui mais ainda. Marina, no show que vai acontecer lá no Teatro do Bruão Country, nessa sexta-feira... Por que que é o Burbão Country? Porque é o nome do espaço do shopping, né? Isso se chama Shopping Burbão Country, né? Então, é o Teatro do Burbão. Mas no caso desse show, você vai estar sozinha no palco ou tem também algum músico que te acompanha? Olha, eu estou sozinha, mas aqui em Porto Alegre eu tenho um convidado especial. Um cara que é um grande músico, que toca comigo há algum tempo. Eu acho que ele é um grande artista, na verdade. as melhores músicas do Brasil. E ele mora aqui, né? Então, eu estou convidando ele para participar do show e tocar umas seis, sete músicas comigo. O show tem 20 músicas. Ah, e tem, mora com o Edu Martins, que é um produtor, um cara muito querido meu, que mora aqui com a Bia, que é uma querida minha. Ela é gaúcha, de Pelotas, mora aqui. O Edu Martins, então, vai estar participando contigo. Marina, pensando em Porto Alegre, né? A tua relação, no caso, com o Edu, por exemplo, que é aqui do Rio Grande do Sul, a tua relação com o Porto Alegre, como é que ela nasceu? Ela nasceu no projeto Pixinguinha. Um projeto que tinha. Talvez volte agora, dá para o Narte. É o primeiro show que eu vi na vida. Olha... Eu era convidada da Zezé Mota e do Melodia. E teve a estreia aqui em Porto Alegre. No teatro, não sei se era a reitoria. Eu acredito que o Pixinguinha era na reitoria da URGC, que eu me lembro de memória, né? É, e foi a primeira viagem que eu fiz, como convidada, tinha 20 anos. E foi aqui, e no meio do show, acabou a luz. E a gente voltou para o hotel, todo mundo tranquilíssimo. O público também esperou, a luz voltou, voltamos para terminar o show. Uma história louca. E desde então, eu tenho tido shows aqui meio que únicos, assim. Eu sinto que o público daqui, ele é muito politizado, ele não se engana fácil, ele é exigente, entendeu? Musical, radical, entendeu? Eu me identifico com isso. Que legal. Sabe? Marina, muito obrigado pela sua participação aqui no Estação Cultura. Lembrando, então, que o show, ele acontece na sexta-feira, 9 horas da noite, lá no Teatro do Bourbon Country. Cante. Marina, falando na reitoria da URGS, no Salão de Atos da reitoria da URGS, e também no Luiz Melodia, com 40 anos de carreira, Luiz Melodia esteve aqui, recentemente em Porto Alegre, e está com um novo CD. E ele conversou com a nossa equipe sobre o disco, e também sobre a sua passagem pela capital, dentro do projeto Irreverentes, que é lá da URGS. Fala um tempo, vamos ver. Poeta, travesso, negro, gato, irreverente, como é que tu recebeu esse predicado agora? Pois é, recebia com o maior carinho. E eu acho que é assim, eu sou assim, eu sou irreverente, e vou me manter, né? Porque a música tem esse estado de reverências, estado de amor, enfim, então eu aceito todos eles. na moral. Bacana. O teu novo disco tem uma referência tanto no nome quanto no conteúdo da tua família, tem a presença do teu filho, o nome da irmã, como é que foi isso? Pois é, aconteceu naturalmente, né? Devido ao processo de gravação e tal, a Jane, minha mulher, estava com uma composição que eu achei bacana, achei que deveria estar no disco, falei, ah, você vai estar nesse disco. E Marise, que é a Zerima, eu fiz um anagrama desse nome Marise, que resultou em Zerima, que é minha irmã, que posso dizer que é recém faleceu, uma irmã querida, eu dei o nome ao CD, Marral, participou também, que Marral é rapper, e uma música que eu gravei, que é do Dorival Caymmi, Maracangalha, ele participa, ele participa bem pra caramba, gostei muito da participação dele, elegante, com firmeza, né? E é um disco que tem no encarte a presença da foto das minhas irmãs, a Raquel e Marise, né? Então, um disco bem familiar, e foi acontecendo, né? E é bacana, o primeiro disco meu, familiar, posso dizer assim. O Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta já com os destaques do Porto Alegre em cena, em um instante só. E depois do sucesso de A Alma Boa de Setsuã, Denise Fraga mergulha em outra obra de Bertolt Brecht, Galileu Galilei. A direção é de Sibeli Forjas. Denise Fraga vive o cientista italiano, mostrado na encenação como um homem comum e não como um herói. A montagem partiu do texto A Vida de Galileu, do dramaturgo alemão Bertolt Brecht. Você sabe que essa peça, ela é muito poderosa, ela é propícia em qualquer momento da história da humanidade, eu acho. Mas ela fala de muitas coisas, através dessa história do Galileu Galilei, que muita gente conhece, desse homem que precisou negar tudo o que ele acreditava, o que ensinava, o que tinha descoberto, o que fazia tanto sentido para ele, o que ele conseguiu provar, mas ele precisou negar para não ir para a fogueira da Santa Inquisição. E eu acho que Brecht se identificava com o Galileu. Quantos de nós também não, né? Quando eu pensei em montar a peça, foi há cinco anos atrás, quando eu estava em cartaz ainda com a Amaboa de Setsuã também, do Brecht. Nós lemos a obra toda, do Brecht, e aí quando eu li o Galileu Galilei, eu fiquei muito encantada com esse texto, não me saía da cabeça, cada vez que eu lia eu tinha mais vontade de fazer. Mas a essa época, eu não podia imaginar, eu achava que a peça era muito pertinente em qualquer momento, todos nós precisamos sempre refletir o que a peça propõe, mas eu nunca pensei que o tempo fosse dar maior pertinência ainda a ela. Eu acho que a gente vive uma época onde nossos ideais, a ideia do herói, está cada vez mais distante. Então, a peça, ela propõe muito isso. Ela, é claro, ela conta a importância de resistir e de estar em dia com os nossos ideais. Mas ela também fala disso com o Galileu Galilei, que negou. Claro que tem um trabalho corporal, um trabalho vocal, mas até a Sibeli fez uma coisa muito bonita no espetáculo, porque várias vezes eu tiro a peruca, falo de Denise com a plateia, volto a vestir a peruca e com o trabalho corporal, volto ao Galileu. O Galileu, de alguma maneira, eu não grudo uma barba, porque ficaria meio ridículo, vamos combinar eu tentar. Mas eu encarno o Galileu. E é louco, porque quando eu não gosto nem muito de ver foto do espetáculo, porque na hora que eu estou lá, eu penso nele, eu não penso em mim, com aquela peruca, com aquela roupa. Brecht recruta a gente, e o que é mais legal? Com humor. Porque fala isso tudo com você rindo, com ironia, com ironia sutil, o melhor estilo brechtiano, que faz que a gente, a partir de uma boa história, a partir de música, o espetáculo, a encenação da Sibélia é linda, é festiva. Outro espetáculo que está na programação do Porto Alegre em cena é a aula magna com Stalin, que faz sua última apresentação hoje no Instituto Goethe. Eu converso agora com o diretor William Pereira e o ator Felipe Folgozzi. Tudo bem? Sejam bem-vindos a Porto Alegre. Muito obrigado. Ontem o espetáculo estriou ali no Instituto Goethe, mas é um projeto que você tem há muito tempo, não é, William? Eu descobri esse texto há exatos 20 anos. Então faz 20 anos que eu tinha vontade de montar esse texto e por razões diversas a gente não conseguiu. Daí esse ano nós fomos aprovados no Centro Cultural do Banco do Brasil, então realizamos uma temporada muito bacana em São Paulo de dois meses e essa é a nossa primeira viagem com o espetáculo. Então a gente está muito feliz de estar fazendo aqui nesse festival. E o espetáculo chegou, foi apresentado ontem, e ele faz uma discussão sobre arte política, a função da arte, o engajamento político ou não possível dos artistas. Como é que isso é colocado dentro desse espetáculo? É, no pós-guerra, em 1948, Stalin estava no poder e houve uma determinação política do Estado de que todas as artes teriam que, de certa forma, fazer propaganda do regime. E a música, pela importância que tinha na União Soviética, talvez foi a que, uma das que mais sofreu, e o meu personagem, que é o Dmitry Shostakovich, e o do Carlos Palma, que é o Sergei Prokofiev, eram dois dos maiores compositores da época, foram totalmente cerceados, e eles se viram reféns dessa política estatal do Stalin, e teve, em 1948, uma conferência da União dos Músicos, onde eles tinham que seguir. É uma cartilha. Exatamente, onde essa cartilha foi feita, e daí tem todo esse problema pessoal dos artistas não poderem se expressar com liberdade, terem que fazer, seguir a cartilha do governo. Então, toquem toda essa parte, desde o macro, do social, da importância da cultura e da arte, como o governo, muitas vezes, utiliza isso ao seu bel prazer, e como que, individualmente, o artista se vê subjulgado. É uma tragica comédia, não é? São dois atos. São dois atos. e o que é interessante nesse texto é exatamente essa que eu chamo, que é essa promiscuidade de gêneros que o autor tem. O autor é o? É o David Poulan, é um autor contemporâneo inglês. Ele escreve muito, ele tem uma série de peças e novelas, ele escreve muito para novelas radiofônicas, para BBC. E ele trafega muito bem nesse universo musical, tanto é que ele tem uma série de peças sobre compositores. E essa me tocou particularmente, além de ser uma questão histórica, interessante, quer dizer, esse período musicalmente na União Soviética, esses dois compositores, ele mistura drama com tragico-média, com farsa, com... Então, a gente, o espetáculo, ele tem dois atos. Ele tem o primeiro ato, que ele é mais denso, que ele tem, que ele tem, que eu chamo, que é um ritual de humilhação do Stalin e do Gdanov, que era o secretário para assuntos culturais dele, com o Prokofi e a Michostakowicz. E o segundo ato, onde eles decidem juntos que eles vão, ali naquela noitada, regada a muita vodka, que eles vão mudar os rumos da música soviética e os quatro vão compor juntos uma obra que vai ser canônica, que vai ser o paradigma da nova música soviética. E daí vem a tragico-média. Você falou há pouco dos dois, do outro ator que faz o músico também. O Stalin é feito por quem? Jairo Matos. Jairo Matos. O Luiz Damasceno faz o Andrei Gidano. Dois Gaúchos. Pois é. Aliás, é uma oportunidade super bacana de ver os dois gaúchos e também Luiz Damasceno, que é um ator muito importante da cena nacional, trabalhou com o Geralt Thomas e tal. Ele era o ator meio canônico do Geralt. Ele era o ator meio símbolo. E que desde 1967 já saiu para essa vida teatral no centro do país e é sempre legal vê-lo em cena. O espetáculo, então, faz a última apresentação hoje. A última apresentação hoje às 20 horas. Instituto Guedes. E depois vai para onde? A gente queria retomar uma temporada em São Paulo e dependendo de produção, que é esse eterno fantasma que nos ronda, a gente queria fazer uma turnê começando por São Paulo, pelo estado de São Paulo. Ah, legal, né? Vocês têm, dentro de cada um, próximos projetos, o que já está engatilhado aí? Eu divido meu trabalho entre o teatro e a ópera. E esse espetáculo lida um pouco com esse universo musical, que é um universo que me é muito familiar. Eu estou indo agora, mês que vem, para o Rio de Janeiro, onde eu reestreio A Menina das Nuvens, que é uma ópera do Vila Lubos, a última ópera do Vila Lubos, que a gente está na temporada do Teatro Municipal desse ano. Então, engatilhado é isso. E depois tentar levar o Stalin para viajar. Legal, e você, Felipe? Eu vou aproveitar para falar, eu vou lançar agora em outubro uma graphic novel, que é um quadrinho adulto de minha autoria, chamado Aurora. Eu sei que aqui no sul todo, em Porto Alegre, em todo o Rio Grande do Sul, tem muito fã de quadrinho. Então, nós vamos também estar distribuindo em todo o estado e nas principais lojas de quadrinho. O pessoal, com certeza, vai ter acesso à Aurora. Legal, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Estação Cultura. Muito obrigado.